Estudando o Livro dos Espíritos Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria Amigos, boa noite a todos Mais uma segunda-feira juntos para estudarmos o Livro dos Espíritos E hoje daremos continuidade ao nosso estudo O Livro dos Espíritos, parte segunda Do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, no capítulo 9 Vamos nos debruçar sobre as questões 481 a 488 Mas queremos dar as boas-vindas aos participantes Ao Carlos, que nos assiste aqui e coordena todo o trabalho do nosso encontro As intérpretes para Libras, Andréia Beatriz Que daqui a pouquinho a gente está aguardando a chegada da Elaine Batista E aos nossos convidados de hoje Lúcia Cristina Eresseira Souza Seja muito bem-vinda Lúcia é palestrante espírita, coordenadora da área de estudo do Espiritismo Da Federação Espírita do Maranhão É também coordenadora e facilitadora do ensino à distância Para aprimoramento e formação continuada De trabalhadores da área de estudo do Espiritismo E também nos congratulamos com Flávio Donizete Scarbi Ele é coordenador e facilitador do estudo sistematizado De estudos da série psicológica de Joana de Angeles É também palestrante espírita e trabalhador da Federação Espírita de Rondônia Agradecemos também aos nossos parceiros de transmissão Carlos Muito bem Nossa saudação fraterna a todos Uma alegria estarmos aqui para esse estudo Hoje então, como a Cris colocou Nós vamos dar continuidade a essa segunda parte do capítulo Onde, no capítulo 9, não é? Da intervenção dos Espíritos no mundo corporal Com os temas convulsionários E a feição que os Espíritos votam a certas pessoas Da 481 a 488 E nós já iniciamos perguntando para a Lúcia 481, Lúcia Desempenha os Espíritos algum papel nos fenômenos Que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Olá, minhas mais fraternas saudações A todos os que tornam esse projeto uma realidade E nós estamos estudando exatamente o tema convulsionários E antes de nós vermos a resposta É muito importante que alinhemos o nosso entendimento Sobre o que significa convulsionários Eu confesso que a primeira vez que eu estudei esse item Em O Livro dos Espíritos Eu imaginei que convulsionários fossem aquelas pessoas Que tivessem convulsões E isso me dificultou muito a compreensão das questões E, obviamente, das respostas E nós verificamos que sem o apoio da revista Espírita Nós não temos como compreender o que significa esse termo convulsionários Ou crisíacos E aí nós vamos perceber na revista Espírita Allan Kardec dedicando um tempo ao estudo Desses tipos de fenômenos Que, na verdade, são pessoas que em estado de crise Ou estado de êxtase São capazes de manifestar faculdades Que em seu estado normal Elas não conseguem manifestar E assim que Allan Kardec define Como um estado de sonambulismo desperto E que, nesse estado, eles têm a possibilidade de ler pensamento São insensíveis à dor Têm a faculdade de manifestar Um conhecimento muito superior, às vezes, aos que eles possuem Eles possuem em si no estado normal Nesse estado, eles conseguem também Despertar em outros essa convulsão Ou esse estado de sonambulismo desperto Então, para nós não confundirmos convulsionário Com os que têm convulsão em nossos dias de hoje Porque a gente pensa que está se tratando de epilepsia Está se tratando de manifestações de convulsão Como entendemos nos dias de hoje São estados específicos Em estado estático de êxtase Fora do normal Mas despertos A pessoa começa a ter esses tipos de faculdades E assim, até com um cunho meio sensacionalista Porque, às vezes, pela insensibilidade Eles pedem para serem macerados Para serem feridos E, às vezes, até para serem crucificados Então, eram casos comuns na época de Kardec E que ele debruçou-se sobre esses fenômenos Para estudá-los à luz do Espiritismo Então, feito esse esclarecimento Nós vamos ver qual a resposta Acerca da pergunta sobre Se os Espíritos desempenham algum papel Nos fenômenos que se dão com os indivíduos Chamados convulsionários Vejamos bem a resposta dos Espíritos superiores Eles nos dizem sim E muito importante Bem como o magnetismo Que é a fonte primária de tais fenômenos O charlatanismo, porém Os tem a miúde explorado E exagerado de sorte A lançá-lo ao redismo Então, vejamos a resposta Que os Espíritos nos dão por partes Primeiro, sim Os Espíritos desempenham um papel importante Nesses fenômenos Só que existe um outro fator Que é o magnetismo E aí os Espíritos aproveitam Para nos alertar Que existem também A questão das fraudes Ou seja, o fenômeno existe Existem dois fatores Que propiciam esse tipo de fenômeno Que é a intervenção dos Espíritos E o magnetismo Que inclusive ele faz E coloca como uma fonte primária Desses fenômenos Mas o charlatanismo Tem explorado esses fenômenos Então nós já começamos a ficar alertas Para a possibilidade Desses fenômenos Serem utilizados Como fraude Ou seja, serem criados De forma fraudulenta Mas eles existem E dois fatores Os geram Que é exatamente a intervenção Dos Espíritos E o magnetismo Mas tenhamos cuidado Com o caráter sensacionalista Que as pessoas De má fé Se utilizam Fraudando esses fenômenos Cris, antes de você fazer outra pergunta Só para pontuar A pergunta da Ângela Sancho O que é convulsionar Para o Espiritismo O que leva uma pessoa a convulsionar Foi respondida Pela Lúcia Antes de dar a resposta A questão Não é? Aí ficou bem claro aí Obrigado, Lúcia Perfeito, Carlos Perfeito Carlos e Lúcia A gente vai colocar agora A questão para o Flávio Porque Kardec desdobra Na 481A Essa questão Então, Flávio Kardec coloca exatamente isso De que natureza são E aí ele vai investigar O comunicante De que natureza são em geral Os Espíritos Que concorrem Para a produção Desta espécie De fenômeno Boa noite a todos Um prazer estar aqui com vocês Como a nossa amiga Lúcia Já falou Já explorou um pouquinho Kardec Na Revista Espírita de Maio De 1859 Ele explora Um pouco De alguns fenômenos Que ocorreram na França No século XVIII Especificamente Em Saint-Médard Que era uma Uma catedral Que existia ali Onde estava enterrado Um padre Que era tido como santo O François Paris E nessa catedral As pessoas Quando chegavam Próximo Ao túmulo Desse padre Elas convulsionavam Entravam Numa espécie De transe E caíam no chão Estorcegavam Perdiam a sensibilidade Então eram fenômenos Assim Que causavam Bastante escândalo E fenômenos Que eram considerados Inclusive Perigosos Então os espíritos Respondem Para Kardec Nesse sentido Que os espíritos Que produziam Esse tipo de fenômeno Não eram espíritos Superiores Porque os espíritos Superiores Não se deleitam Quer dizer Não se dedicam E nem gostam De praticar Esse tipo De fenômeno Nós só lembramos Que no entanto Os espíritos Superiores Eles se aproveitam Dos espíritos Que estão mais próximos À Terra Muitas vezes Para produzir Outros fenômenos Que são úteis Como foi o caso Ali das Mesas girantes E dos fenômenos De Hydesville Que nós já tivemos Oportunidade De conversar Outras vezes Mas não era o caso Aqui Dos convulsionários De Samedá Muito bom Flávio Agora nós vamos Para 482 Lúcia Como é que sucede Estender-se Subitamente A toda uma população O estado anormal Dos convulsionários E dos que sofrem De crises nervosas Uma pergunta bem interessante Inclusive nós percebemos Que todos os desdobramentos Dessas questões Que são formuladas Por Kardec No livro dos espíritos Elas derivam Desse caso Que o Flávio Já nos fez referência Que é O caso Que é relatado Na revista Espírita Que são os convulsionários De Samedá Que ocorre Com esse padre E foi muito explorado Esse caso Inclusive ele acontece No século XVIII E Essa pergunta Nós vamos compreender Em função De que As pessoas Iam ao túmulo Do padre Por uma série De motivos Até porque Ele se dedicou Muito à caridade Ele atendia os padres Ele era de uma família Abastada O pai dele Era conselheiro Em Paris Ele poderia ter seguido A carreira do pai Ele era conselheiro Do parlamento Mas ele resolveu Seguir a carreira Eclesiástica E lá ele toma Certos partidos Políticos No clérigo E passa a se dedicar Aos pobres Aos necessitados Tecendo meias E tudo mais E aí ele desencarnou E foi tido Como um santo E as pessoas Iam para o túmulo Dele E quando chegavam lá Começavam a entrar Nesse estado de êxtase Convulsionavam E o interessante Era que um Contagiava o outro E quando as pessoas Observavam Era sim Uma manifestação Coletiva E muitas das vezes Perigosa Porque as pessoas Se feriam Enfim Tinham esse tipo De manifestação Que levavam A uma certa Alteração Mesmo Do estado E começou A causar Incômodo E a pergunta Que é feita Aqui É exatamente Como é que acontece De um entrar Em transe Contagiar o outro E de repente Todas aquelas pessoas Que estão em volta Do túmulo Se contagiam Do mesmo estado De êxtase Aí o que Kardec Quer saber É como é que a gente Entende isso aqui Como é que Subitamente Uma coletividade Ou uma população Consegue entrar Nesse estado Anormal Consegue entrar Nesse estado Que ele chama De convulsionário E começo A manifestar As mesmas crises E os espíritos Superiores Vão nos esclarecer Da seguinte forma Efeito De simpatia As disposições Morais Se comunicam Muito facilmente Em certos casos Não sois Tão alheio Aos efeitos Magnéticos Que não Compreendais Isso Assim como A parte De alguns espíritos Naturalmente Tomam no fato Por simpatia Com os que Provocam E aí nós vamos Compreender A questão Como que o Magnetismo Consegue gerar Esse efeito Lembrando Que o magnetismo É a utilização Do próprio Fluido vital Em que A pessoa Consegue utilizar Para produzir Fenômenos Assim que nós Temos os Magnetizadores Que às vezes Consegue Excitar O outro A manifestação Mediúnica Paulo nos dá Exemplo disso Com a imposição Da mão Facilitando O intercâmbio Mediúnico E aí nós vamos Verificar que o Magnetismo Ele tem uma função Importantíssima Nesse efeito De Contagir De se Contagiar Várias pessoas Neste fenômeno E que eles vão Explicar que é um efeito De simpatia Mas o que é esse efeito De simpatia? É um efeito De Sintonia Moral Por isso é que Kardec vai explicar Que essas pessoas Que convulsionam Eles funcionam Ao mesmo tempo Como magnetizados E magnetizadores Então essa energia Ela vai Por efeito Da sintonia Contaminando Ou contagiando Os outros Que estão ali Em volta Provocando Uma manifestação Coletiva Que é Aproveitada Pelos espíritos Que nós já Verificamos Que a sua Natureza São espíritos Que não são Elevados Que se aproveitam Daquelas circunstâncias E o interessante É que Kardec Usa um termo Muito apropriado São ao mesmo tempo Magnetizados E magnetizadores Ou seja Como se a energia Promovesse um efeito De emancipação Do espírito Que nesse estado Passa a ter Faculdades Que estão Além das suas Faculdades Abafadas Pelo organismo E também Podem Nesse estado De emancipação Sintonizar Com aqueles espíritos Que se aproveitam Da circunstância E aí Carlos A gente lembra Assim Mas esses Esses fenômenos Não são produzidos Nos dias de hoje E nós temos Sim Informação É uma pergunta É uma pergunta Relacionada Se você for falar Eu já vou colocar a pergunta Só um segundinho Então coloca a pergunta Pode colocar É Com Um momentinho Tá bem aqui Ainda hoje A Marilena Gonçalves Ainda hoje Acontece esses fenômenos Atualmente Não são mais úteis Eles acontecem Em certas Seitas Místicas Inclusive Provocados Por substâncias Alucinógenas Nós já tivemos Informações Inclusive De pessoas Que participaram Que vieram A nós Questionando Sobre A utilidade Desses fenômenos Que são Na verdade Muito mais Perigosos Do que úteis Porque provoca Como que Um efeito Forçado Só que atualmente Eles usam Chás Alucinógenos E é promovido Um desdobramento Coletivo E os espíritos Que se aproveitam Dessa situação Se manifestam E os fenômenos São os mais Variados Possíveis As pessoas Conseguem ler Pensamento Conseguem Regredir Em vidas Mas de forma Não natural E por ser Não natural Provocado E ainda Com a intervenção De espíritos Vamos dizer Ainda em condição De estágio evolutivo Bem baixo Esse tipo De atividade É perigosa Elas não são úteis Elas são Perigosas Dado Aos efeitos Inclusive Na época De Kardec Vários tipos De pessoas Que chegaram A níveis De feridas De lacerações Corporais Grandes Que foram Crucificadas Com pregos Porque Perdendo a sensibilidade Eles se submetiam A todo tipo De manifestação Sensacionalista E que na verdade Não podemos Atribuir A esses fenômenos Uma utilidade Mas sim É uma questão Do perigo Que isso pode Gerar Opa A Cris Caiu outra vez A Cris Está com Problema de Conexão Obrigado Lúcia Vamos aqui Flávio De fazer uma Pergunta Da Patrícia Cristina Que tem Ela Deu uma Continuidade Vamos Está longa Aqui Há quase Dois anos Foi Porque está Relacionada Com a 482 Ela relacionou Antes de passar Para a seguinte A gente faz Essa pergunta Há quase Dois anos Foi diagnosticada Foi diagnosticada Com agorafobia Pânico Transtorno bipolar E social Parei de trabalhar De namorar Antes tinha uma vida Desregrada Planejamento Reencarnatório Ou colheita Ela complementa Com isso Continuando Sei que é difícil Saber ao certo Reformulando Pode ser Do planejamento Esses sintomas Aparecerem Agora Uma vez Que tem 47 anos Então Estudando a obra De Joana de Angeles Ela nos fala Assim Que Boa parte Dessas fobias Como agorafobia E outros tipos De fobia Elas refletem Alguma problemática Que nós podemos trazer Do nosso passado Alguma experiência Que foi traumática E que ficou registrada Na nossa memória espiritual E que hoje Pode aparecer Sob a forma De algum transtorno Né Então Provavelmente O que nós temos Aí É isso Alguma problemática Do passado Se refletindo Agora Aquilo que nós chamamos De Processo expiatório Quer dizer Uma consequência Do passado Que se reflete Uma causa Do passado Se reflete Numa consequência Dolorosa Do presente É possível Que estivesse No planejamento No planejamento No planejamento Reencarnatório Acredito Que era possível Os nossos amigos Espirituais Os mentores Espirituais Como vão organizar A nossa nova existência física Com as propostas De todas as provas Todas as dificuldades Dos desafios Dos desafios Que vamos atravessar É possível Que eles tenham Identificado Essa questão E tenham colocado Para ser trabalhado Nessa existência Ok Mas assim É um problema Que precisa ser Levado Ao Profissional O médico O psicólogo O psiquiatra E pode também Ser tratado Com o auxílio Da terapia Espírita Cris Pode fazer 483 Para o Flávio Por favor Perfeito Eu estava Com um problema De internet Aqui Pessoal Então 483 Não está dando Caiu de novo Vamos lá Então Flávio 483 Qual a causa Da insensibilidade Física Que se observa Em alguns convulsionários Assim como Em outros indivíduos Submetidos Às mais atrozes Torturas Voltando então Aqui A revista espírita Só para Exemplificarmos Por que Que Kardec Faz essa Pergunta Já que Retornando então A questão Dos convulsionários De São Beda A gente vê Que ali Ele nos conta Que algumas Dessas pessoas Quando entravam Nesse estado De convulsão Nessa crise Né Elas perdiam De tal forma A sensibilidade Corpórea Que elas poderiam Sofrer golpes Sem senti-los Outras Eram levadas A ser crucificadas Colocadas Colocadas em cruzes E Sofriam marteladas Nas mãos Com pregos E tudo E não sentiam O efeito disso Kardec pergunta Qual é a explicação Por que Que eles não Que eles não Tinham Não Perdiam Essa sensibilidade Diante de sofrimentos Tão atrozes Né E os espíritos Então respondem Para Kardec Que é devido A dois motivos O primeiro O efeito Do próprio Magnetismo Vamos entender Aqui Magnetismo Como uma Transmissão De uma Determinada Energia Os espíritos Falam assim Que mediante A transmissão Dessa energia Atuando Sobre o sistema Nervoso Isso atuaria No sistema Nervoso Assim como Determinadas Substâncias Quando nós Tomamos Por exemplo Uma anestesia Passamos Por uma cirurgia E não Sentimos Aquilo Que está Sendo Feito No corpo Físico Lembramos Aqui Daquele filme Que recentemente Saiu O Predestinado Que conta A história Do médium Larigó Que fazia Cirurgias Espirituais Que eram Feitas Pelo Doutor Fritz Que quando Ele fazia Cirurgias Espirituais Também Fazia as Intervenções E a pessoa Não sentia A intervenção Por quê? Porque provavelmente Naquele momento Também Ele transmitia Alguma energia Magnetismo Que fazia Com que a pessoa Perdesse Momentaneamente A sensibilidade Então os espíritos Dizem para Kardec Que uma das causas Dos convulsionários Não sentirem isso É porque eles estão Por assim dizer Encharcados Uma determinada Energia Magnetismo Que faz com que eles Percam A sensibilidade Temporariamente A outra questão O outro motivo Eles dizem Assim Que quando Nosso pensamento Está muito Exaltado Ligado A uma determinada Situação Nós tendemos A concentrar Toda a nossa Situação Nossa atenção Naquela situação E a gente Preocupado Com essa situação A gente Acaba não vendo Não sentindo E nem ouvindo O que está acontecendo Ao nosso redor É bastante comum Isso no nosso dia a dia Preocupado Com um determinado Problema Que nós Estamos passando Uma determinada Uma determinada Questão íntima A gente é capaz Até de não perceber O que se passa Ao nosso redor Kardec vai dar O seguinte Exemplo Existem pessoas Que na vida Normal Quando sofrem Algum machucado Pequeno Vão sentir Isso Vão se desesperar Vão ter toda Uma situação Porque estão Olhando para aquilo E sentindo Aquela situação Essas mesmas pessoas Se forem Para uma guerra Por exemplo Estando lá No meio De um conflito Podem até Sofrer feridas Graves E continuar No combate Sem perceber O que lhe aconteceu Porque naquele momento O pensamento Delas está Profundamente ligado A outras coisas Que estão acontecendo Na verdade É uma coisa Também comum Que acontece Por nós Às vezes Nós estamos fazendo Alguma coisa Tão concentrados Fazemos um pequeno Machucado Às vezes Estamos fazendo Um trabalho manual Estamos ali Tão concentrados Que furamos o dedo Fazemos um cortezinho Pequeno E nem percebemos Vamos perceber Somente depois Quando a nossa atenção Se desvia disso Eu acho que Em linhas gerais Foi isso Que os espíritos Explica então Para Kardec Essa insensibilidade Se deriva Tanto do efeito Do magnetismo Quanto do pensamento Que se embota Embota a sensibilidade Porque ele está Preocupado Com uma determinada Coisa Então Perde a atenção Nas demais coisas Que são menos importantes Naquele momento Muito bem Flávio Eu assisti um curso Para psicologia Ainda na minha Adolescência E o professor Ele Deu exemplo Da possibilidade Ele Colocava o braço Dele dormente De alguma maneira Incessível Atravessava uma agulha Daquelas de costurar Saco de estopa Que são uns agulhões Desse tamanho assim Olha Atravessava o braço De um lado Do outro Nem sangue saía Porque ele dizia Que ele tinha Ordenado Para não Para o corpo Obedecer Então ele deve ter Aprendido a técnica E conseguia fazer Isso voluntariamente Agora Como você está colocando Os convulsionários Possivelmente Nem tivessem ideia De que Aconteceria Esse tipo de coisa Não era intencional Muito interessante A sua resposta Afeição Que os espíritos Voltam a outras pessoas Lúcia Vamos entrar nesse tópico Agora 484 Bom A gente tem uma série De perguntas Aqui Relacionadas Com essa questão Dos convulsionários Em realidade A gente deveria Atendê-las Vamos tentar Atendê-las De forma pontual Pode ser? A gente responde Objetivamente Para dar tempo A Ângela Sancho Ela colocou Logo no comecinho Essa questão É bem interessante Lúcia Da Ângela Sancho Como agir Com uma criança Que convulsiona E já tentou suicídio Mais de uma vez Desafiador É Desafiador Realmente Aí nós precisaríamos De dados Mais precisos Sobre esse estado De convulsão Se é um estado Que se prolonga Se realmente Existe alguma Similaridade Porque nós percebemos Que no fenômeno Que nós estamos estudando É o efeito Magnético Que Estartado Por algum Gatilho Provoca Um tipo De emancipação Em que Esse convulsionário Em contato Com espíritos Mal intencionados Leva A Fenômenos De cunhos Os mais diversos Possíveis E geralmente De forma Sensacionalista Aqui no caso Específico A criança Entra no estado De torpor No estado Que a gente vê Que não é normal Não sei se podemos Fazer essa associação Dessa convulsão Com a convulsão Que nós estamos estudando Mas nesse estado Que parece ser Anormal Que não é o estado Anormal Da criança Ela começa A tentar Suicídio O que pode ser A intervenção Direta De um espírito Não necessariamente Uma convulsão Mas sim Um estado Médio único Em que o espírito Diretamente Por algum tipo De relação De débito Alguma relação Obsessiva Tenta levar Essa criança A se suicidar Então o que Que nós Pensaríamos Como direcionamento De um tratamento Primeira questão Tratamento Acompanhado Por profissionais Competentes E também O acompanhamento Espírita No sentido De se verificar Se realmente É um estado Obsessivo A interferência De uma Entidade E tratar Essa entidade Evocá-la Para que ela Seja Educada Para que ela Seja Direcionada Ao perdão Então Seria Essa Mais ou menos A orientação Que nós Encontramos Dentro da Doutrina espírita A questão Do tratamento Físico O tratamento Que a gente Sabe Que nesses casos Existe Todo um Distúrbio Físico Que deve Ser tratado Até com Alterações De substâncias Químicas Na mente Dada a intervenção De um espírito E o acompanhamento Espiritual A consulta Em um centro Espírita Verificação Do que Qual realmente A causa Desse fenômeno Muito bem Lúcia Cris Nós estamos Fazendo as perguntas Do chat Que estão relacionadas Com profissionais Antes de mudar De assunto Então agora Seria para o Flávio Da Solange Ferreira Da Solange Isso Flávio Solange coloca Aqui para a gente Uma pergunta Sobre o estado Do convulsionário E pelo que entendi Da questão Seria a gente Recuperar um pouquinho Aquelas informações Do início Do nosso estudo Hoje Como fazer Para o estado Em que se recebe Informações Dos espíritos De luz Para a atuação Do bem Eu vou reformular Um pouquinho A questão Porque é o que Eu estou entendendo Que ela está perguntando Nesse processo De intercâmbio Mediúnico Entre o convulsionário E o espírito Comunicante Quer dizer Dá para se falar De espírito de luz Nesse processo De atuação? Essa questão Do convulsionário É meio difícil De a gente trazer Para os dias de hoje Devido à ausência De fenômenos Parecidos Que acontecem Mas a gente vê Que por exemplo Algumas vezes Uma pessoa Que sofre De algum problema Mediúnico Tem a mediunidade Mas ela Ainda precisa Educar Essa mediunidade Então Muitas vezes Ela pode sofrer Espécie de convulsões Ter transes Mediúnicos Em locais Que são Públicos Alguma coisa assim Talvez seja isso Que ela está se referindo Nesses casos O que seria necessário Para a pessoa Controlar-se Aprender a educar isso E começar Por assim dizer A ter contato Com os espíritos De luz Que ela está dizendo Então seria Buscar um tratamento Espiritual Primeiramente Estudar A respeito Desse fenômeno Para a menor Compreendê-lo E depois Começar a participar De um trabalho De educação Mediúnica Seria o que nós Fazemos Dentro Oferecemos A respeito Disso Dentro Da casa espírita Não sei se é Exatamente Essa resposta Que a nossa Liga queria Tá muito bem Ótimo Flávio Nós vamos Nós vamos deixar As perguntas Que não estão Relacionadas Com o assunto Para depois Vamos essa Para Jovita Câmara Aqui Que ela diz Assim Poxa Gentileza Lúcia É possível Repetir o sentido De efeito Simpático Nessas manifestações Acho que ela Não entendeu Que é Por efeito De simpatia Que há Aquela Contaminação Ah sim Na verdade É um processo De sintonia Jovita É simpatia No sentido De associação Energética Ocasionada Por afinidade Então nós sabemos Que nesse processo De afinidade Nós conseguimos Ter uma certa Ascendência Conseguimos Nos influenciar Uns aos outros Isso acontece Em nosso dia a dia Quantas vezes Nós não somos Influenciados Pelas pessoas Que nós respeitamos Pelas pessoas Cujas ideias Nós acatamos Então Nesse processo De fenômeno E de energia Lembrando Que o magnetismo A base Do magnetismo É o fluido Vital E que também É a base De qualquer fenômeno Mediúnico Porque ele se encontra Presente A diferença É que no magnetismo Não existe A interferência Dos espíritos No efeito Puramente magnético Só que nesse caso Dos convulsionários São os dois fatores A intervenção Dos espíritos E o efeito magnético Então essa associação É por sintonia Então simpatia E nesse sentido Entendamos como Afinidades Que promovem Sintonia No compartilhamento Desses fluidos E no uso Desses fluidos Como mecanismos De ativação De uma emancipação Por isso Ele chama-se Emancipação magnética É uma emancipação Provocada E que ocorrendo Coloca Esses Convulsionários Em contato Com o plano espiritual E em contato Com espíritos Eu espero Que eu tenha conseguido Esclarecer A sua dúvida Querida Foi ótimo Lúcia Agora uma próxima Questão aqui ainda Do chat Para o Flávio Da companheira Iracia Aparecida Flávio Ela pergunta assim Será que quando Vou colocar a questão Aqui na tela Será que quando Colocou né Carlos A pessoa tem Crises de convulsão Por doenças Tem um pouco De manifestação Espiritual Também A gente pode dizer Que esses dois Estágios Eles se confundem A patologia Decorrente Da própria Psique Juntamente Com a Interferência Espiritual Então são Dois fenômenos Que são tão Interligados Que é difícil Inclusive Da gente dizer Onde começa Um E onde Começa O outro Mas a gente pode dizer Que sim Que as interferências Espirituais Estão sempre Bastante ligadas A essas Aliadas A essas Questões Muito bem Dentro disso mesmo Flávio Poderia responder Essa por gentileza É convulsionário É como Epilepsia Acredito Que possa Até Os processos Possam ser Até parecidos Mas o que a gente Leu Em relação Em relação Aos convulsionários Da forma Como está No livro Dos espíritos Se deve A uma Questão De De uma Convulsão Que é provocada Por questão Magnética Transferência De energia Simpatia As pessoas Ali que estão No efeito Da massa Assim como Quando a gente Está no meio De muitas Pessoas Uma entra Em pânico Várias podem Entrar em pânico Um boceja O outro boceja Também Então existe Uma certa Uma certa Efeito De corrente Também Ali havia A questão Do magnetismo A transmissão Da energia Pelos espíritos Ou através De alguma espécie De processo Hipnótico Em relação A epilepsia Nós teríamos Um estado Patológico Que precisa ser Melhor estudado Pela pessoa Que é da área O profissional Da área E que pode Haver uma Interferência Obsessiva Uma interferência Espiritual Também Ok Excelente Agora nós vamos Para cinco Cris Para Lúcia Para dar seguimento Então o assunto É afeição Que os espíritos Voltam a certas pessoas 484 Lúcia Os espíritos Afeiçam De preferência A certas pessoas Então nós estamos Agora passando Para um outro tema Com os funcionários E agora vamos estudar A questão Das afeições No plano espiritual Que é um tema Muito importante Para o nosso dia a dia Já que vivemos Em sintonia Com o plano espiritual Os planos Se tangenciam E aqui Kardec Quer saber Sobre preferências Porque às vezes Nós nos afinizamos Mais com determinadas Pessoas Menos com outras E com relação Aos espíritos Será que eles Também Eles conseguem Ter esse mesmo Comportamento Nosso Eles têm Em preferências E isso é muito Importante Sabermos E os espíritos Vão nos responder Os espíritos Superiores Os espíritos Bões Simpatizam Com os homens De bem Ou Suscetíveis De se melhorarem Os espíritos Inferiores Com os homens Viciosos Ou que podem Tornar-se Tais Daí Suas afeições Como consequências Da conformidade Dos sentimentos E essa resposta Ela nos traz Uma série De referências E nos leva A profundas Reflexões Comportamentais Porque verifiquemos O que ocorre Como é que se estabelece A sintonia Do plano espiritual Como se estabelecem Essas Esse Esse tipo De afeições Quais são As nossas Companhias E os espíritos Eles separam Em dois grupos Os espíritos Bões E os espíritos Inferiores Lembrando A nossa escala Espírita Dividida em Três ordens Os espíritos Imperfeitos Os bons espíritos E os espíritos Puros A maioria Dos encarnados No planeta Terra Pertencem A ordem Dos espíritos Imperfeitos Ou a terceira ordem Então ele nos Deja claro Que Os espíritos Inferiores Eles vão simpatizar Com que Com que Tipo de Encarnado Obviamente Que ele vai Ele vai Sintonizar Ele vai se Afeiçoar Aos viciosos Aos que são Chegadas A paixões Desregradas E interessante É que a resposta Ele diz assim Ou que podem Tornar Cidais Ou seja A própria Simpatia A própria Influência Pode Levar A A se Descambar Por vícios E por paixões Que são Provocadas Por essa Simpatia Então a gente Percebe que os Espíritos Inferiores Vão simpatizar Com aqueles Vistiosos Ou que podem Se tornar Vistiosos E os bons Espíritos Com quem Que eles Simpatizam E a gente Tem que pensar Em simpatia Associada A influência Também Eles vão dizer Assim Aos homens De bem Mas só Que não só Aos homens De bem Mas aqueles Suscetíveis De se melhorarem E o que Que a gente Entende como Suscetível De se melhorar Os que Têm Boa Vontade Aqueles Que Perseveram No bem Porque se nós Vamos perceber Os Espíritos Encarnados Nós que estamos Espíritos Imperfeitos Nós temos Uma influência Da matéria Que se sobrepõe A influência Espiritual E aí Poxa Então nós Receberíamos A influência De espíritos Ruins Espíritos Viciosos Não A resposta Nos diz Que se nós Tivermos Vontade Se tivermos Perseverança Nessa Luta Pela Melhoria Nós vamos Receber A afeição Desses Espíritos Bons Que é tudo Que nós Precisamos Nesta vida Então a Resposta Já nos leva A uma série De reflexões E uma série De motivações Comportamentais Para nos Melhorarmos Para que nós Tenhamos a Simpatia Desses Bons Espíritos Que é o que nós Precisamos Para continuar Nossa escalada Ascensional Rumo A luz Rumo Ao progresso Esse suporte É certo Reconhece-se Reconhece-se O verdadeiro Espírita Pelo esforço Que ele faz Para domar Suas mais Inclinações Então ninguém aqui Tem a aspiração De ser perfeito De uma hora Para outra Mas a gente Tem que ficar Ali com a nossa Vontade Domada Para prosseguirmos No bem Na tentativa Do aprimoramento Flávio Continuando Dentro Dessa Dessa questão É exclusivamente Moral A afeição Que os espíritos Votam A certas Pessoas Então a pergunta Se deve ao fato De que a gente Pode imaginar Que quando a gente Vai para o mundo Espiritual Algum dos nossos Sentimentos Que são muito Ligados A questão Da carne Então aquilo Que nós chamamos De paixões Os sentimentos Intensos A sensualidade É de se perguntar Se isso fica Na carne Ou se vai Conosco No mundo espiritual E nós sabemos Que todo pensamento Todo sentimento Toda emoção Se origina No espírito Se manifesta No corpo físico Mas tem origem No espírito imortal Então quando vamos Para o outro lado Quando desencarnamos Levamos conosco Toda a nossa bagagem Tudo o que nós Pensamos Tudo o que nós Sentimos Tudo o que nós Desejamos Segue conosco Como resultado Da nossa própria Seara Daquilo que a gente Produz por conta própria Então os espíritos Falam assim Em resposta a isso Eles falam Que a verdadeira afeição Entendendo aí Afeição como Carinho Amizade O amor Na sua essência Dizem eles Que a verdadeira afeição Nada tem de carnal Porém Ainda assim Os espíritos Quando se apegam A uma pessoa Podem se apegar A ela ainda Deixando agregar A esse pensamento A esse apego Que não devia ter Nada de carnal Uma lembrança Das paixões humanas Então por exemplo A pessoa vai Para o mundo espiritual Chegando lá No mundo espiritual Ela era casada Quando ela chega Lá no mundo espiritual De repente Então o afeto Dela se tornou Totalmente espiritual Ou se ela Ver aquela O parceiro A parceira Com outra pessoa Ela não vai sentir Ciúme Então esse ciúme Que é Alguma coisa Mais carnal Pode se misturar Ali A próprio apego Que o espírito Liga aquela pessoa Então passando Para o mundo espiritual Muitas vezes Nós ainda Levamos apegos Que são da carne Sentimos desejos Sentimos os ciúmes Sentimos a raiva Então a resposta Dos espíritos Para Kardec É isso Que muitas vezes O espírito Quando ele se apega Para uma pessoa Ele não se apega Apenas pela afeição Pura Afeição do sentimento Mas ele deixa Misturar com isso Isso é muito comum Também As reminiscências Das próprias Paixões carnais Que ele conserva Porque são resultado Dele próprio Do espírito imortal Muito bom Flávio Muito claro Lúcia 486 Interessam-se os espíritos Pelas nossas desgraças E pela nossa prosperidade Afligem-se Os que nos querem bem Com os males Que padecemos Durante a vida Nós verificamos Que Kardec Ele vem Numa sequência De encadeamento De raciocínios Então a resposta Anterior Ele faz referência A essa questão Das reminiscências Das paixões humanas Que às vezes A afeição Ela se estabelece Em função Dessas reminiscências De paixões humanas Que nós sabemos Que nos acompanham No plano espiritual Na condição De espíritos errantes E aí Nessa relação Que estabelecemos Com o plano espiritual Kardec agora Quer saber Desdobrando mais Ainda Essas relações Se os espíritos Eles se interessam Pelas nossas Pelos nossos Infortunios Pela nossa Prosperidade Se eles Se afligem Quando nós somos Acometidos Por males E aí Como é que acontece Isso? E aí nós vamos Verificar a resposta Em que Os espíritos Superiores Nos esclarecem Que os espíritos Bões Fazem Todo o bem Que lhes é Possível E se sentem Ditosos Com as Vossas Alegrias Afligem-se Com os Vossos Males Quando Não Quando Os Não Suportais Com Resignação Porque Nenhum Benefício Então Tirais Deles Assemelhando-vos Em tais Casos Ao doente Que rejeita A beberagem Amarga Que o Há de curar Nós percebemos Que a resposta Ela está em função Dos espíritos Bões Então como é que Essa relação Dos espíritos Bões Com referência Às nossas Os nossos Infortunios Que aqui a pergunta Chama de desgraças Com relação A nossa Prosperidade Será que eles Se afligem Então nós vamos Ver que os espíritos Bões Eles sempre Sempre vão Fazer O bem Que lhes é Possível Fazer A nós Olha que coisa Maravilhosa E lembrando Que todos nós Nascemos Acompanhados Por um espírito Superior Que é o nosso Anjo Na guarda Que sempre Estará Tentando E se esforçando Para realizar Todo o bem Que ele consegue Realizar em nossas Vidas E com referência Aos nossos Infortunios Aos nossos Males E a gente volta A questão Filosófica Do que é o bem E do que é o mal Muitas das vezes O mal Ou bem Se manifesta Em função Das consequências Que nós vamos Tirar Do fato Em que estamos Vivendo Então Allan Kardec Nos alerta Que muitas das vezes O que nos parece Um mal Ele vai fazer Um benefício Muito grande Em nossas vidas Por isso É que a resposta Nos conduz É esse raciocínio Quando ele diz Os espíritos bons Eles se afingem Com os nossos males Mas quando Nós não conseguimos Suportá-lo Com resignação Quando nós não Conseguimos Extrair Do aparente Mal O bem Que nós precisamos Extrair Para as nossas vidas E ele faz Essa metáfora Extraordinária Assemelhando-nos Quando nós Não conseguimos Resignadamente Extrair Do que nos parece Um mal Um bem Para as nossas vidas Ele faz a metáfora Com o doente Que se recusa A beber A beberagem Ou remédio Amargo Que pode Lhe trazer A cura Então olha só Que resposta Maravilhosa Elucidativa E tão significativa Para a nossa reflexão Maravilha Lúcia E a 487 Que é a nossa próxima Questão Que a gente vai lançar Aqui para o Flávio Também Ela é muito interessante Eu vou Colocar a primeira Questão para você Flávio E depois a gente tem Uma participação Aqui da Jeane Lima Com dúvidas Em relação A questão Dentre os nossos males De que natureza São os de que mais Se afligem Os espíritos Por nossa Causa Serão os males Físicos Ou os males Morais E aí Flávio Completando Eu quero te apresentar A dúvida Da Jeane Lima Porque ela coloca aqui Um trecho Da elucidação Ela cita Aspas Então ao passo Que os bons Nos levantam Um ânimo No interesse Do nosso futuro Os outros Nos impelem Ao desespero Aí ela faz Uma questão Atinente A esse futuro Seria o futuro Na vida espiritual Só no seu comentário Da resposta Dos amigos espirituais Só para você esclarecer Essa questão De que futuro Eles estão falando Ok Cris Vamos tentar fazer Essa ponte Então Bom Na verdade Nessa pergunta Nós já vamos entrar Um pouquinho No assunto Que vai ser explorado Na semana que vem Que é Anjos da guarda Espíritos protetores Espíritos familiares E simpáticos Mas assim A pergunta é Os espíritos Que são Que nos tem afeto O que mais aflige Eles os males físicos Ou os males morais Mas nós vamos Pensar aqui Vamos levar em consideração Que se tratam De espíritos Neste caso Que já tem Uma certa Compreensão Da vida Uma compreensão Maior Que já tem Uma certa Consciência Esses Quando desencarnam Já imediatamente É como Se um véu Caísse dos seus olhos Eles passam A entender A existência De uma outra forma Então Muitas coisas Que para nós Eram importantes Que nós Nos dedicamos Muito a consegui-las Aqui no plano físico Fama Prestígio Dinheiro Ocorrida a morte Do corpo físico E no mundo espiritual Quando nós Olhamos para Essas coisas Que nós lutamos Muito Muitas vezes A gente vê Que elas tinham Muito pouco valor E que nós Deveríamos Na verdade Termos dedicado A outras coisas Que pudessem Nos trazer Compensação Na vida verdadeira Que é a vida espiritual Então Os espíritos Que têm Essa percepção Para eles O que eles Mais se preocupam São com as nossas Questões morais Dizem os espíritos A Kardec O que mais preocupa Os espíritos Que nos amam São os problemas Ligados ao egoísmo E a dureza Dos nossos corações Porque dessas Duas coisas Do endurecimento Do coração A dificuldade De amar E do egoísmo Decorrem Todos os outros Mais Daí eles vão Dizer assim Que Os espíritos Quando chegam Do outro lado Eles compreendem Que muitos Das tribulações Que nós passamos Nosso dia a dia Constitui um meio Para a gente Alcançar um melhor Estado E que muitas Coisas Que para nós Aqui nos afligem Demais Para eles Eles percebem Que isso tem Muito pouca monta Vamos imaginar Assim Por exemplo Uma situação Objetiva Eu encontrei Uma maneira De conseguir Encontrar Dinheiro Fácil Mas não Necessariamente De uma maneira Legal Mas para mim No meu modo De ver Nossa Conseguir Isso vai ser Ótimo Porque eu vou Conseguir Comprar um carro Vou conseguir Comprar uma casa E os espíritos Que sabem Amigos Os espíritos Que me amam Que estão lá Do outro lado Torcendo pela Minha vitória Espiritual Pelo meu adiantamento Pelo contrário Pelo contrário Eles vão ficar Profundamente Preocupados Com isso E se essa Oportunidade Que é para acontecer Não acontecer Eles vão ficar Felizes Embora eu fique triste Porque eles sabem Que evitará Eu recair em erros Que eu já cometi No passado Me comprometendo mais Ou fazendo Escolhas erradas Hoje Que vão refletir Em sofrimento No futuro Quanto à resposta Da nossa amiga Nós temos então Esses espíritos Que são afetos Nossos Mas nós temos também Os espíritos Que não são afetos Nossos São espíritos Que na verdade Eles não têm interesse Que a gente Evolua espiritualmente Eles têm interesse Que a gente permaneça Onde nós estamos Então enquanto os primeiros Levantam o nosso ânimo Diante das dificuldades Nos insuflando Pensamentos bons Nos dizendo Que essas dificuldades Vão nos auxiliar A superar As nossas imperfeições morais Estes outros Que não estão preocupados Com o nosso futuro espiritual Mas muito pelo contrário Gostaríamos de nos ver Sofrer mais Vão buscar maneiras De nos impelir Ao desespero Ao desânimo A repetir talvez As experiências malogradas Do nosso passado espiritual Acho que em linhas gerais Era essa São essas As explicações Dos espíritos Isso E a vida futura mesmo É a vida espiritual Que eles estão falando Naturalmente Lúcia 488 Os parentes e amigos Que nos precederam Na outra vida Maior simpatia Nos votam Do que os espíritos Que nos são estranhos Muito interessante Desenvolvendo a nossa Questão aqui Sobre as simpatias Que os espíritos Nos devotam Agora nós vamos Verificar o que acontece Com os nossos Parentes Amigos As pessoas que nos são Queridas E que nos antecedem Quando ele fala Que nos precedem É que partem Primeiro Do que nós São os que desencarnam E é uma situação Muito cotidiana Quantos de nós Não temos Pessoas queridas Que partiram Para o plano espiritual E o que acontece Com referência A esses laços Será que Eles continuam A nos devotar A mesma simpatia Será que Essas relações Continuam Nada obstante Essa diferença De plano Com referência Ao plano material O plano espiritual Em que eles se encontram Então é uma pergunta Bem interessante Será que eles Conseguem Eles estabelecem Laços de simpatias Maiores Do que os espíritos Que nos são estranhos E que nós não conhecemos Então vejamos a resposta A resposta é clara Curta Direta E objetiva Devota Simpatia maior Eles disseram assim Sem dúvida Ou seja É inquestionável É uma questão De afinidade Então sem dúvida E a miúde Vos protegem Como espíritos De acordo Com o poder Que é disposto Olha Que coisa maravilhosa Quem imaginava Que a vida Após morte A reencarnação A reencarnação Enfraquecer Enfraquecer os laços De família Ou enfraquecer os laços De afinidade Que nós estabelecemos Entre nós Observa que está Redondamente equivocado Muito pelo contrário A vida Após morte O processo Reencarnatório De idas E vindas Fortalece Fortalece Esses laços Porque no sentido Evolutivo A proposta É nos tornarmos Uma grande Família Universal Galgando Passo a passo Nessa conquista De afeições Sinceras Aquelas afeições Que estão além Dos interesses Da matéria Que estão além Das paixões E às vezes Nós nos entristecemos Muito Porque perdemos Uma pessoa amada Achando que Aquele vínculo Vai ser rompido Com a morte Mas na verdade Esse vínculo Se fortalece Ainda mais Porque muitas Das vezes A matéria Nos impossibilita De realizar O bem Que desejamos Porque ela funciona Como um abafador Das faculdades Dos espíritos Então Essas pessoas Que nós amamos Que nós temos Afinidades Sinceras Continuam A nos amar No plano espiritual E o que é Mais interessante Ele diz assim E a miúde Ou seja E com frequência Nos protegem Olha a misericórdia De Deus Nos propiciando Tantos meios De sermos Protegidos De sermos Cuidados De sermos Amados E ainda Diz mais Essa proteção Que ele se refere É de acordo Com a possibilidade Com o poder Que eles dispõem Que poder é esse É o poder Do fortalecimento Moral É o poder Evolutivo Então Quando nós Temos amigos Que já Perduram Ou perseveram No caminho Do bem Que já tem A boa vontade De se melhorarem Quando passa O plano espiritual São os amigos São os espíritos Familiares Que inclusive Nós iremos Estudar Na semana Que vem E como Nós somos É favorecidos Pela misericórdia De Deus Que nos oferece Vários caminhos E várias Oportunidades De sermos Protegidos De sermos Cuidados De sermos Amados E isso É realmente Um fortalecimento Para a Nossa fé A nossa vontade De vir A nossa necessidade De vencer Os momentos Difíceis Que temos Que suportar Nessa vida Então Sem dúvida Esses espíritos Esses amigos Nos devotam Mais simpatia Do que os espíritos Estranhos E de forma Múltipla Até nos protege Caso eles tenham Essa possibilidade De nos proteger Perfeito Lúcia E Flávio E a contrapartida Meu amigo Como é que fica? São sensíveis Esses espíritos Nossos parentes E amigos A afeição Que lhes Conservamos? Os espíritos Dizem que sim Muito sensíveis Né? Que na verdade A despedida Pela morte Da pessoa querida É apenas Uma despedida Do corpo físico Porque O afeto E as lembranças Né? Então O pensamento E o sentimento Que são Dois grandes potências Instrumentos Do espírito Permanecem Vivos Então Esses laços Não se rompem Então Continuamos ligados Eles continuam Sensíveis Aquilo que nós Pensamos A nossa Saudade Ao nosso Sentimento De alegria As preces Que fazemos Por eles Mas dizem Os espíritos Aqui Acrescentam O seguinte São muito Sensíveis Mas esquecem Também Daqueles Que os esquecem Né? Só que Daí a gente Vai se perguntar Mas quais São Os tipos De laços Afetivos Que são Esses Que a gente Esquece Né? Então São aqueles Laços Na verdade Que eram os laços Da conveniência Da vida física Os laços Que a gente Tinha Só por questões Diplomáticas Por questões De relações No dia a dia Não eram Realmente Laços De afeto Na essência Quanto a esses Dizem Que os espíritos Que eles Não se prolongam No mundo espiritual Porque não deixam Ligação afetiva Entre as pessoas Muito bem Flávio Vou colocar aqui Um comentário Educadinho Agradeço FebTV Pelas grandes Contribuições Trazidas A nossa caminhada Levando-nos Ao encontro Das bem-aventuranças Os estudos Mediados Para essa equipe De luz Vem contribuindo Para a minha vida Agradecemos muito Cadinho A sua E as manifestações De tantas pessoas Com carinho Envolvimento Mas compreendamos Essa doutrina Dos espíritos Nós só estamos Sendo repassadores Aqui De um conhecimento Que nós recebemos Da espiritualidade maior É uma satisfação Imensa E Marlene Viegas A Cris Viu a sua mensagem Viu Muito bem Nós temos Aqui Cerca de nove Perguntas Elas Nem todas Estão relacionadas Com o assunto E nós temos Escasso Cinco minutos Então nós vamos Escolher Cris Você escolhe uma Eu vou escolher outra Que a gente faz Eu vou fazer uma palúcia E você faz outra Para o Flávio Mas vamos pedir Para vocês responderem Bem rapidinho Senão A gente não consegue Atender nem as duas Aqui A Ângela Ela colocou o seguinte Afeição pode ser Espiritual e carnal No mundo corpóreo Está dentro Do que o Flávio Estava comentando Sim Aí ela Eu creio Que a Ângela Esteja se referindo Ao mundo corporal E é muito comum Às vezes Nós sermos Despertados Pela Afeição Corporal Para chegarmos À espiritual Porque como espíritos Imperfeitos O nosso apelo Da matéria É muito maior Do que o apelo espiritual Então na faixa evolutiva Que nós nos encontramos Existem mecanismos De atração Movidos pela paixão Porque como somos seres Muito mais carnais Do que espirituais Na faixa evolutiva Que nós nos encontramos Muitas das vezes Esses mecanismos De atração Até mesmo Cumprindo Programações De vida Eles são Despertados Pelas paixões corporais Eles são Despertados Pela matéria Mas a matéria Também é uma ferramenta Para nos fazer Chegar Aonde precisamos Chegar Que é sermos Verdadeiramente Em essência Seres Puramente Espirituais Mas na condição Em que nos encontramos Nós somos Despertados Pelas paixões Corporais Para pouco a pouco Sermos sensibilizados Pela verdadeira afeição Que é a afeição espiritual Essa é a nossa meta Esse é o nosso objetivo De termos De sermos ligados Por sentimentos Afeições puras Afeições espirituais Então eu espero Que eu tenha Compreendido A pergunta E tenha conseguido Responder Também atendido Nessa Perfeito Lúcia Olha Carlos Eu estou percebendo Muitos irmãos Novos No chat Então vale muito Rapidamente A recomendação Que realmente A gente não consegue Se debruçar Sobre temáticas Que não são As temáticas Da noite Então vocês conseguem Recuperar esse conteúdo Meus amigos Assistindo Aos episódios Que ficam gravados Na plataforma Da FebTV Agora Todos os temas Atinentes ao capítulo A gente vai estar Tentando Se esforçando ao máximo Para responder Como é o caso Da pergunta Aqui da Larissa Um espírito Pode provocar Convulsão No médium Fábio Respondendo Sim Pode através Da intervenção Na verdade Nós podemos chamar Aqui de convulsão Um transe Um transe Mais acentuado Dependendo Do tipo de espírito Dependendo Se for um espírito Sofredor Por exemplo Durante uma reunião Mediúnica Pode ser que A maneira dele Se manifestar Seja de uma maneira Mais tumultuada Numa espécie De convulsão No dia a dia Também Em problemas patológicos Se a pessoa Tiver Com algum problema De transtorno A intervenção De um espírito Nessa problemática Pode causar Algum Um estado Parecido Com uma convulsão Muito bem Como foi rapidinho Dá tempo De colocar Essa daqui Marilena Gonçalves Será que Essa convulsão Magnética O eletroencefalograma Acusa? Com certeza Não é Que o eletroencefalograma Acusa Então A resposta Seria essa Como há uma alteração Lógico Que o eletroencefalograma Vai identificar Essa alteração A interpretação Da coisa Que pode ser diferente Do que aquela Que a gente dá Bem Nós vamos deixar Então essas perguntas Pendentes São seis perguntas Que nós vamos distribuir Entre a Lúcia e o Flávio Eles respondem Nos próximos dias E a gente publica Para vocês Então Já no usual No nosso chat Agora a gente Deixa a mensagem aqui Os nossos encontros Semanais ficaram gravados Como a Cris Já chamou a atenção Estão disponíveis Gratuitamente Você pode ver Se está chegando agora Todos os anteriores É gratuito Não perca essa oportunidade E a gente não tem Como a Cris Chamou a atenção Condição de responder As perguntas Que não estão relacionadas Com o assunto Porque o livro Dos espíritos Nós estamos levando Praticamente três anos Estudando ele Para concluir o livro Então se nós Vamos responder Perguntas que já estão Em outros Outros Encontros A gente não avança Nesse estudo A gente pede a compreensão De todos vocês Por favor Mas essas perguntas Que vocês estão fazendo Serão respondidas Por escrito E vocês encontram A maior parte delas Nos estudos anteriores Que já foram feitos Está bem? O estudo está disponível Em podcast No Spotify Nas demais plataformas De audio streaming Estão ao alcance De quem tiver interesse Para maiores informações Acerca do nosso estudo Acesse o nosso telegram Arroba estudo Underline le Underline feb tv Para encontrar Todo o conteúdo Do estudo Basta acessar O site Da FEB É www.febtv.com.br Barra estudo Tracinho L.E. A FEB TV Disponibiliza Três oportunidades De estudo Da obra básica Nós temos aqui No dia de hoje Na segunda-feira Às 20 horas Estudando o livro Dos espíritos No livro Dos médios É estudando o livro Dos médios Na terça-feira Também 20 horas E na quinta-feira 21 horas e 30 Minutos Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo Quando terminarmos Um desses A gente começa Outro livro Da codificação Vamos alcançar Todos eles Apoie a FEB TV Ajude a manter Este e outros Estudos No ar Acessando Febtv.com.br Bom Só alertando vocês Se não conhece ainda Busquem a campanha Comece pelo começo Esse nosso estudo Faz parte Da campanha Comece pelo começo É preciso Quem está chegando Conhecer Kardec Porque se você Conhece Kardec Você sabe examinar Todos os nossos livros E saber se são espíritas Ou não Então no nosso próximo estudo Nós vamos seguir Com o capítulo 9 Da intervenção Dos espíritos Do mundo corporal Com o tema Que o Flávio Tinha adiantado Para nós Anjos da guarda Espíritos protetores Familiares Ou simpáticos As perguntas 489 A 498 Que não esgotam O assunto E então O nosso agradecimento A querida Lúcia O Flávio A nossa Andréia Que esteve sozinha Hoje Na interpretação Isso não é fácil De fazer Não é? E ela está aí firme A nossa gratidão Profunda Obrigado Cris Ao Fio Que está na técnica A nossa querida Iracema A nossa querida Gidelma Que nos dão apoio Então um abraço Muito carinhoso Para todos vocês Que estão acompanhando Até a semana que vem Estudando o livro Dos espíritos Um estudo sequencial Da obra O livro dos espíritos De Allan Kardec Essa é a nossa forma De transmitir esperança Conhecimento E alegria Você que colaborou conosco A gratidão Você que ainda não colaborou Tem oportunidade de colaborar Com a FEB TV Para que ela cumpra a sua missão Que é divulgar o bem Que é divulgar a esperança Que é divulgar o Cristo Através do Espiritismo Muito obrigado A cada um de vocês Nós agradecemos De coração Iniciamos hoje a campanha Com essa A Federação Espírita Brasileira Que busca mostrar Quem ela é O trabalho realizado Por meio desta instituição Centenária Trazendo você Para dentro Da nossa casa Como surgiu A Federação Espírita Brasileira De Augusto Elias O seu fundador Aos dias de hoje O que ocorreu Quem foram E quem são Os vultos Que fizeram E fazem parte Desta história Qual a relação De nomes Como Chico Xavier Bezerra de Menezes Ivone Pereira Com esta instituição Qual a sua missão Como ela atua Na formação Do homem de bem Apresentaremos A Federação Espírita Brasileira Em formato dinâmico Com vídeos Depoimentos Postagens históricas Áudios Conheça E faça parte Desta família A Federação Espírita Brasileira Lança o portal FEB Podcast Com conteúdos em áudio Que o objetivo É esclarecer E consolar corações Para uma postura De vida Com fé Harmonia E esperança Diretamente dos estúdios Da Federação Espírita Brasileira Está começando O podcast Espiritismo em Pauta Você está ouvindo O podcast Estudando o Livro dos Espíritos Olá Eu sou o Tiago Toledo E você está ouvindo O podcast Do Cidadão do Universo Você está ouvindo O podcast Do Entre Dois Mundos Você está ouvindo O podcast Do Gostinho de Leitura Estudando o Livro dos Médiuns Olá Eu sou a Marina Miranda E você está ouvindo O podcast Minha Nada Mole Encarnação Essa é a nossa forma De transmitir Esperança Conhecimento E alegria Eu quero viver Estranho